Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito boa noite, boa tarde, bom dia, não sei qual você tá vendo esse vídeo aqui, mas hoje a gente vai tá batendo um papo muito bacana aqui sobre marketing esportivo, e esse cara eu gosto muito dele, tá? Porque é um cara que começou fazendo um bom trabalho aqui no esporte, foi pra Santos, e cara, o cara basicamente bateu recorde e fez história lá no time do Rei Pelé, meu amigo Rafael Soares, muito boa noite, meu querido. Boa noite, Felipe, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá acompanhando o nosso bate-papo, no seu horário que tá entrando pra conversar com a gente, e vamos conversar um pouquinho sobre marketing, sobre futebol, e falar um pouquinho sobre o trabalho do esporte, caso queira perguntar algo sobre o esporte, mas também falar muito sobre o que tá acontecendo aqui no Santos, e é isso, tô à disposição, bater esse papo. Simbora, cara. Primeiro o seguinte, Rafael, antes da gente começar, é bom o pessoal conhecer quem é o Rafael Soares. Aqui em Pernambuco, todo mundo conhece, mas assim, o Poder de Colômbia Nacional, em Santos, com certeza conhece. Eu acho que o Brasil é muito grande, o pessoal tá acompanhando muito aqui o canal. Queria que você falasse um pouquinho quem é você, tua profissão, como você entrou nessa área de marketing, aí, fala um pouquinho pra gente. Bom, meu nome é Rafael Soares, eu tenho 39 anos, trabalho como diretor executivo de marketing no Santos Futebol Clube, e iniciei minha trajetória dentro do marketing esportivo no Esporte Clube do Recife. Um trabalho bem reconhecido nacionalmente no esporte, um trabalho que gerou uma projeção importante. E formei computação, e assim como vários colegas meus executivos de marketing dos clubes, a gente acaba não vindo exatamente do curso de publicidade de propaganda ou de marketing, porque é uma área bem diferente, a área do futebol é uma área muito particular, não é exatamente a academia de marketing ou de publicidade que forma, eu posso citar alguns exemplos aqui, Marcelo Frazão, por exemplo, que é o cara que estava antes de mim no Santos, e hoje ele é gestor do Allianz Parque, ele é de economia, Roberto Trinas, que passou pelo executivo de marketing do Palmeiras em engenharia civil, Marcos Senna, executivo de marketing do Flamengo, é engenheiro de telecomunicações, veio da TIM para o Flamengo, então são, na verdade, o executivo de marketing é um executivo de negócios, marketing é um nome genérico que se dá para essa função, que alguns clubes até estão abolindo, tá? Botafogo, Bahia, Cruzeiro não chama mais executivo de marketing, chama executivo de novos negócios. Dentro dessa pasta tem marketing, sócio-torcedor, ensinamento, etc., mas enfim, formei computação e depois fiz diversos cursos aí na área do marketing esportivo, e marketing, comunicação, etc., negócios, e fiz muito networking, mas também fiz muito benchmark, conhecendo outros cases, e o trabalho no esporte sensível gerou projeção, e fui para São Paulo, mas não para o Santos, eu fui chamado para trabalhar numa empresa de tecnologia para futebol, que faz TV por streaming para clubes, faz aplicativo de clubes, faz chips de celular para clubes, fez até o chip do esporte, etc., e dessa empresa, com 40 dias nela, eu sou convidado para assumir a cadeira de executivo de marketing no Santos, embora foi uma empresa que eu adoro, era muito pouco tempo para sair, mas propostas irrecusáveis não se recusam, e quando eu falo irrecusável, não é nem financeiramente falando, é recusar para o seu Santos, não dá para fazer não para o Santos. Então, com 40 dias eu mudei de Barueri, eu estava morando em Alfa Vila e Barueri, e fui para Santos, e agora estou há um ano e sete meses no Santos, e o trabalho tem sido um trabalho exitoso até então. Rafael, agora vamos, calma que tu fez um resumo do resumo do resumo, porque tem muita coisa nesse meio aí, irmão, porque assim, uma coisa que você falou no início aí é interessante, porque hoje o mercado mudou, eu até vejo hoje o marketing muito voltado mais para a área digital, então o cara que é o marketing de 10 anos atrás, e não tem uma atualização de TI, por exemplo, como você tem, que está voltado para as mídias digitais, não adianta muito para o clube não, né, Rafael, porque você não vai estar falando a linguagem do torcedor, né, é basicamente isso, né, se você for falar uma bobagem, você me corrija aqui. Não, não é bobagem, eu acho que a gente tem que estar muito antenado em inovação, não exatamente em TI ou tecnologia, mas em inovação, eu acho que faz parte desse cardápio de possibilidades do mundo dos negócios, que é o mundo do futebol também, está antenado com inovação, por exemplo, o Santos é o clube brasileiro com maior penetração no universo cripto, de criptomoedas, a gente tem várias plataformas com parcerias, Fantoken com uma empresa parceira, NFT com outra empresa parceira, Cryptogames com outra, então assim, isso não vai ter esse conhecimento, a universidade não vai nos dar, isso é dia a dia, e não vai dar, não é nem a universidade apenas de marketing, mas a de TI também não vai dar, porque inovação é corrente, ela é diária, então assim, para estar inserido num universo de inovação, que o futebol exige hoje, tem que estar toda hora participando de palestras, de congresso, de cursos, se reinventando e descobrindo as possibilidades de monetização da indústria do futebol. Perfeito, agora vamos voltar um pouquinho mais, porque assim, você assumiu o marco do esporte em 2019, se eu estiver errado, você me corrige aí, e o esporte ele vinha de uma situação totalmente caos total ali, de uma gestão bem complicada em 2018, o esporte sem credibilidade no mercado, o esporte na Série B, com perspectiva de ir para a Série C, com o marketing basicamente parado ali no clube, não tem o que se fazer, e você, como é que você encontrou esse cenário no esporte? E eu queria que você falasse também dos trabalhos que você fez no esporte, porque você fez muita coisa no esporte, né, Rafael? Sim, a gente entra no esporte em 2019, e era um cenário muito difícil, existiam cinco folhas atrasadas, dos funcionários do clube, e a ordem imediata da gestão que assumiu o clube em 2019 e 2020, era de enxugamento do tamanho da máquina, então a gente teve que cortar o tamanho da equipe, mais da metade, a gente cortou 60% o tamanho da equipe de marketing e comunicação, uma das coisas que nós fizemos foi unificar departamento de marketing e comunicação em um único departamento, então eu era diretor de marketing e comunicação, isso facilitava o diálogo e o uso das peças, como nós não tínhamos muita gente, então todo mundo fazia marketing e comunicação, e a gente teve que xugar, cortou mais 60% do quadro, ficamos com poucos, mas ficamos com uma equipe muito boa, uma equipe que é um trator para trabalhar, e a gente começou a fazer a roda girar, então eu tive muita sorte também, Luna, de ter participado de uma gestão muito boa no futebol, 2019 e 2020 foram dois anos muito bons, então eu estava no clube no momento que é 2019, embora 2018 foi caótico, 2019 o Sport foi campeão pernambucano, e fez uma Série B com segurança, ficando do início até o final no G4, terminando na segunda colocação, e em 2020 o Sport, embora não tenha feito um bom pernambucano, onde nem era exatamente o mais necessário, o Sport fez um brasileiro de permanência com uma folha muito barata, embora para ficar você perde mais do que ganha, você tem mais dores do que alegrias, porque é uma campanha de 14º, 15º, não é uma campanha que a torcida vai vibrar muito, mas no final a permanência na Série A foi um título que eu considero até maior do que o acesso da Série B em 2019, era muito mais difícil a gente ficar em 2020 do que subir em 2019, e o Sport também não tinha cota de TV, que ela estava bloqueada por causa de adiantamentos do passado, etc. Então toda a receita gerada do Sport praticamente em 2019 e 2020 foi oriunda do marketing, a gente fez um trabalho muito forte de convocação do torcedor, então a ilha pulsava em festa, porque aquela campanha que nós fizemos do torcedômetro da cerveja, por exemplo, eu lembro que uma das campanhas que mais projetou a gente, e a minha carreira pessoal inclusive para fora do estado, foi quando cada 5 mil pessoas comprassem o ingresso, baixavam o réu na cerveja, e a gente tentava fazer a brincadeira do open bar na ilha, que é uma facilidade que o futebol de Pernambuco tem, que São Paulo não tem, que não pode vender bebida alcoólica nos estádios de São Paulo, por exemplo, qualquer coisa que tem campanhas como essa, e que fazemos aí em resíduo. Mas isso acabou gerando uma média de público no pernambucano, eu lembro de Esporte Petrolina e Esporte Salgueiro, dois jogos que normalmente daria 8 mil pessoas, 9, foi 16 mil e 1, e o Asfoto já foi 21, 22, porque estourou essa campanha, eu lembro que a quantidade de entrevistas que eu dei para o Brasil todo, e até entrevistas para fora do Brasil, porque a campanha foi uma sacada muito boa. Então a gente trouxe a Tuzida para perto, em 19 e 20, para gerar uma atmosfera de acesso em 2019, e não conseguimos gerar uma atmosfera de permanência em 20, porque não tinha torcida no estádio, estourou a pandemia. Mas ficamos na Série A, ficamos na Série A, mesmo sem a torcida no estádio, mas foi um trabalho de aproximação. Então era um cenário que estava arrasado, muito pouco recurso, quase nada para trabalhar, a equipe muito chuta, mas foram várias campanhas que nós vamos fazer ao longo do 2019 e 2020 que aqueceram a relação torcida-clube e a gente conseguiu gerar boa receita para o esporte sobreviver nesses dois anos. E um ponto que eu acho interessante, eu até sempre falava isso, porque assim, eu sempre falo, eu sou torcida do esporte, eu não nego isso, todo mundo sabe, e eu falava assim, a torcida do esporte realmente é a torcida mais chata do Brasil. Porque assim, teve uma época que vocês lançaram os copos colecionários, e aí eu não ficava, o marketing só faz o copinho, o copinho, mas todo mundo comprava o copinho. Todo mundo falava, mas todo mundo comprava. E assim, foi uma coisa que foi sucesso também, né, Rafael? Porque vendeu para caramba aqueles copos, né? Ah, foi muito legal, eu acho bem legal quando a galera fala do copo, assim, pelo contrário, incomoda de forma alguma, porque eu acho que é mais uma campanha que foi um sucesso. Se fala até hoje, né? Exato, então assim, não tem nenhum problema falar que o marketing fazia copo, não pode dizer que fazia só copo, acabei de dizer uma outra campanha aqui, agora atrás que não tem a ver com copo. Até tem, né? Porque você linkava a cerveja com o copo. Mas assim, foi outra ideia de gerar o colecionável, e a ideia do colecionável do copo era para trazer o público para o estádio, por isso ele não era vendido posterior ao jogo, nem não ia para casado, esporte, para loja oficial, para canto nenhum. A ideia dele era esgotamento ali, vendendo ou não vendendo, porque era para forçar a pessoa para colecionar para o jogo. Então virou outra febre, outra coisa muito legal, que também gerou essa relação de pertencimento clube e torcedor aproximando de 2019 e 2020. E outra coisa que você fez, que eu acho que assim, que eu participei para mim, que foi a melhor, foi o lançamento da camisa Umbro em 2019. Acho que foi em 2019, não foi? Foi em 2019. Porque ali, cara, você vê, e eu que sou do rock, eu gosto do rock, você uniu ali para Lamas, uniu também a galera do Brega, alugou um clube, fez um desfibro, todos os jogadores ali, porque eu critico para caramba, que os clubes pagam direito de imagem do jogador e não usam, basicamente usam muito pouco, quase nada ali, está pagando por uma coisa que você não utiliza. Então assim, acho que aquele evento ali, que você falasse um pouquinho, que aquele evento foi arretado, não é, Rafael? Foi, foi sim. A gente sempre caprichou muito no lançamento de uniforme, na minha época foram quatro camisas, salvo engano. Uma foi esse show, que foi o lançamento, inclusive, da parceria Santos e Umbro, Sport e Umbro, desculpa, por coincidência, o Santos também é Umbro, então foi ato falho. Sport e Umbro, a parceria iniciou naquele show ali, era um clamor geral da torcida, porque eu lembro que foram feitas as enquetes, dizer, ah, quer essa marca, essa marca, essa marca ou o Umbro? E o Umbro dava 95%, 96%, 97%. Então a gente foi buscar a marca que agradava o torcedor, a gente estava com um parceiro anterior que tinha um contrato que não remunerava mais o clube, que pagou uma luva inicial para entrar no clube e ele não tinha mais uma remuneração, ele tinha um gatilho que caso exista uma venda absurda de camisa, teria um segundo pagamento que o Sport não chegaria nesse gatilho, é um gatilho superior, inclusive, ao que o Sport vendeu em outras épocas, então não dava. Mas a gente tinha um foco que era achar um bom fornecedor, achamos a Umbro, que é uma marca que está no Grêmio, no Santos, no Fluminense, no Atlético Paranaense. Está no Sport até hoje, né? E está no Sport até hoje. Inclusive, o clube agora, salve e ganho, renovou mais um ano. Então, assim, é uma marca que já não foi na nossa gestão. Então, é uma marca que, nacional, aliás, de expressão internacional. O Brasil ganhou a Copa do Mundo com a Umbro na camisa, em 94. Então, assim, não é qualquer marca que a gente foi buscar. E o lançamento da camisa foi com o show dos Paralamas. A gente botou todos os ingressos. E a gente conseguiu fazer um esquenta com muito teaser, com muita pré-venda e tal. Alugamos um espaço legal lá perto da ilha. E foi um sucesso, sucesso de venda. Tem um quiosque da loja lá dentro, um espaço de gamer, uma área VIP para open bar. Enfim, então foi muito legal. E depois, nós caprichamos em todos os lançamentos. Durante a pandemia, que não dava pra fazer shows, nós fizemos o lançamento com o Lenine, numa live, onde o Lenine, na casa dele, no Rio de Janeiro, entrava. Tinha o Rodrigo Marques, que é um cara fenomenal de stand-up, que hoje é um fenômeno em stand-up. Em São Paulo, com outra frente ao vivo, e nosso comunicador aqui, pilotando, chama Petruc, meu amigo Petruc, que inclusive mora em São Paulo também hoje, falando com o Lenine em São Paulo, com o Rodrigo Marques, perdão, com o Lenine no Rio e o Rodrigo Marques em São Paulo, e a gente lançou essa com essa live. Lançamos outra com o Sheldon, que foi a camisa duplo malte. Isso. A gente tem uma parceria com a Ambev, a gente lançou uma camisa que tinha as cores da cerveja, linkamos uma coisa com a outra, a camisa rapidamente ganhou o apelido de camisa duplo malte, e foi o Sheldon que lançou. E lançamos uma outra camisa que foi um jogo na ilha para os primeiros compradores e sócios, que compraram um kit mais caro, que era camisa, calção, meião, chuteira, etc., e jogaram na ilha com o Carlinhos Bala, com o Chiquinho, com o Roberto. E a gente fez uma ação para jogar, estrear e jogar na ilha. Então, assim, a gente sempre caprichou no lançamento. Nunca era um lançamentozinho discreto e põe à venda. Sempre tinha muita festa por trás. E esse 2019 que você falou do Paralamans, para mim, foi incrível mesmo, porque a gente viu a força da torcida enchendo a casa de show pagando o ingresso para poder ver o show dos Paralamans e a apresentação do novo uniforme do clube. Essa, para mim, todas as ações que você fez, tem muita coisa também. Acho que era o Sportplay, não sei se era o Sportplay, o nome, não era esse nome, o Sportplay. Leão Play. Leão Play também, que eu acho que se tivesse tendo um pouco mais de paciência, talvez tivesse até melhorado. A plataforma, a ideia era boa. Acho que até falei que se a gente puder puxar um pouquinho aqui a ideia, ir para o Netflix, ficar de mais fácil acesso, mas também era uma ideia muito boa. Acho que você fez muita coisa no Sport, Rafael. Realmente, é algo que eu sempre falei para o pessoal, só. Eu acho que a gente gosta de reclamar. Eu sou do Sportplay, a gente gosta de reclamar, mas o trabalho, dentro das limitações que você tinha, você conseguiu fazer, sim, num bom trabalho. Mas aí, tu sai do Sport, agora tu vai entrar no teu resumo, do resumo, do resumo. Sai do Sport, você vai para essa empresa, uma empresa de renome, e aí, 40 dias depois, você vai para o Santos. Só que eu lembro que você recebeu sondagem também de outros clubes. Eu acho que sai essa informação que você também recebeu sondagem de outros clubes, não é, Rafael? Recebi. Eu fiz trabalho de consultoria para outros dois clubes, estando no Sport. Trabalho de consultoria. Um clube, eu montei um projeto de consulados, porque o nosso projeto de consulado no Sport cresceu muito na sua gestão. É um parênteses que eu quero falar para falar disso também. Porque eu cheguei no Sport Sport, tinha sete consulados, e saímos do Sport com 30 consulados. Nós abrimos 23 consulados, em loco, indo em loco, fazendo ação. A gente chamava de Leão Itinerante, que ia com uma escola de loja. Leão Itinerante. Leão Itinerante. Exato, loja, sócio torcedor também ia para fazer associação na hora, o quiosquezinho da loja, enfim. Então, eu fiz um projeto de consultoria para um clube sobre consulados, para o clube montar seu projeto de consulados, mapear, desenhar, etc. E para outro clube sobre sócio torcedor. E já estava meio que o nome no mercado do menos sendo ventilado. E eu recebi convites e propostas de outros clubes. Eu hoje, você até já deu esse furo em outro momento de falar o nome dos clubes, eu vou me permitir não falar para não estar trabalhando em nenhum clube gigante em São Santos. mas um deles foi o próprio Santos que me convidou em um primeiro momento para assumir a posição de rede de relacionamento do clube para gerir somente o sócio rei que é o nome do nosso sócio aqui no Santos. E eu achei naquele momento que era uma proposta muito legal por ser o Santos mas era a downgrade de carreira pela posição que eu já estava como diretor eu iria me reportar a um diretor e eu ia estar logo abaixo dele como rede do sócio gerindo o sócio. eu declinei mas outros clubes me chamaram para outras propostas outras possibilidades e eu estava meio que apalavrado já para ir para essa empresa lá em Alphaville sendo que quando depois de um tempo o próprio Santos entra em contato comigo através de uma headhunter ou seja, não foi através de política não foi o presidente não foi ninguém foi uma empresa que faz prospecção de profissionais executivos para posições estratégicas. Como se fosse uma seleção como se fosse uma seleção na realidade isso é aí a empresa me convidou para participar da seleção e a posição não era mais a de head do relacionamento que cuidava do sócio era para ser o executivo de marca aí eu falei se for essa e eu ficar eu vou não aconteceu então foi quando eu fui e saí de onde eu estava e fui para o Santos mas eu de fato recebi propostas e sondagens ao longo da minha carreira no esporte inclusive uma empresa de funcionamento material esportivo uma das maiores assim do mundo também me chamou para operar não falar esse nome não né também não mas assim não é legal falar porque tem outros profissionais hoje trabalhando no meu lugar mas assim então a carreira no marketing esportivo começou a ficar com visibilidade por causa do trabalho no esporte perfeito Rafael aí vamos lá cara aí chegando agora no Santos porque assim tu chega no Santos aí eu sempre falo o Santos é uma máquina porque para mim é o maior clube do mundo sim dependente tá o maior clube do mundo porque teve o maior jogador de todos os tempos que não vai existir outro você chega no Santos que na minha visão é o maior clube do mundo e era o clube mais mal trabalhado do mundo aí desculpa quem já trabalhou antes porque realmente se você tem um clube que você teve nada mais da mesma do que Pelé né e eu vou nem falar os outros é você Pelé né e ganhou tudo tudo o que disputou tudo a carreira a maior carreira de um atleta no mundo você não conseguiu fazer esse clube rodar na minha visão é muita incompetência mas aí você chega como é como é que você encontrou o Santos cara quando você chegou como é que você encontrou esse cenário do Santos o Santos é um clube muito legal de trabalhar ele tem algumas vantagens que eu preciso citar é um clube com uma estrutura política muito enxuta na atuação embora ele seja um clube muito político no seu entorno muito debate muito embate em diversos grupos isso eu nem entro não quero nem saber quem é quem como a maioria dos clubes brasileiros sendo que não existe a figura do VP no Santos por exemplo não tem VP no Santos não tem diretor estatutário no Santos todo mundo no Santos é profissional de mercado e boa parte desses profissionais do Santos sequer são santistas ou sequer são de Santos é um clube que se permite pegar um cara de Recife para ser do marketing um superintendente é um cara do Rio Grande do Sul o cara que cuida de outra coisa de outro lugar então é um clube que ele é um clube mais maduro enquanto empresa enquanto negócios que ele monta uma estrutura totalmente profissional e não tem assim entre a figura do presidente e os seus executivos nenhum intermediário é o presidente e o vice e o seu grupo chamado comitê gestor esse comitê gestor é um grupo de sete membros e o presidente e o vice e esse comitê gestor eles gerem todas as pastas não é VP de marketing VP de sei o que VP de futebol não tem isso os nove ali gerem todas as pastas então esses nove se reúnem uma vez por semana debatem assuntos macro e o assunto do dia a dia o assunto de tocar a gerência ou a gestão do clube fica com os profissionais isso é uma facilidade que o Santos tem então encontrei isso no Santos é um clube com muito processo muito processo bem desenhado não é um clube do jeitinho é um clube que tudo tem plataforma é um clube que tem quality né isso é de quality né um vai ligando ao outro tudo tem plataforma tudo tem rogando ao grão tudo tem desenho então isso facilita muito trabalho eu que vim de multinacional antes de ir para o esporte eu estava acostumado com a estrutura corporativa bem desenhada no esporte o Timbalc é aquele negócio meio muita pessoa torcedor no dia a dia é muito torcedor ao invés de ser profissionais então a gente no Santos eu chamo de capitaneias hereditárias é é um clube que ainda funciona como clube associativo e não como empresa ainda espero que isso vá mudando aos poucos tá mudando não tô nem fazendo crítica nem elogio sim 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 no cenário que eu encontrei sim aí e o Santos eu encontro um clube que é bem redondo um clube que é bem desenhado que tudo funciona da melhor forma possível etc então encontrar isso encontrar uma equipe qualificada para trabalhar e liberdade para contratar e montar a equipe também deixou o trabalho engrenar mais tá aí vamos lá é é tu começou a fazer o trabalho aí primeira coisa assim como explica pra gente dá o segredo aí que não é segredo você que é trabalho mas conta a receita pra gente aí meu querido pular de 30 milhões pra 100 como é que é isso cara porque assim é um crescimento Rafael e aí eu não tô enchendo saco de ninguém aqui são números e são números que precisam ser estudados e analisados porque de fato foi algo surreal que aconteceu no Santos aí queria que você falasse um pouco pra gente como que você conseguiu desenvolver de forma em tão curto prazo aí esse marketing do Santos bom sendo também tirando total mérito meu disso vou falar um pouco do meu mérito depois o futebol está em crescimento monetário os grandes clubes os clubes estruturados organizados estão aumentando a arrecadação porque novos negócios novas frentes de negócios tem entrado no futebol então é normal que de um ano pro outro exista crescimento agora esse crescimento o nosso foi acima da média porque a gente fez alguns bons negócios fora da curva então a parte de uniforme do Santos de vender as propriedades comerciais nós vendemos todas o Santos por dois anos não tem espaço pra negociar propriedades comerciais todos os contratos de dois anos pouquíssimas marcas fizeram só um ano duas marcas das treze que estão no uniforme fizeram o contrato de um ano que estão renovando agora as duas então as outras onze nós fizemos o contrato dois anos todos já na minha na minha chegada e isso fez com que a gente teve uma grande receita mas a gente também surfou muito nesse universo da criptomoeda e dos fan tokens fechamos o maior contrato do Brasil com a maior exchange do mundo que é a Binance e esse contrato foi fechado e isso deu também um up financeiro no Santos porque a Binance é a maior exchange do mundo e a gente tem um contrato muito vultuoso com esse parceiro que também ajuda a alavancar e a gente também bateu recorde no Sócio Rei a gente bateu recorde nas escolas do Santos porque a franquia das escolinhas também é do marketing então foram batendo um recorde em cada unidade do negócio do Santos que chegou no volume final de 112 mas foi trabalho muito trabalho muito movimento diário com o trabalho para a gente poder bater todos os recordes possíveis como você falou você foi basicamente pegando todos os setores e transformando eles em produtivo produtivo a questão das escolinhas a questão de sócios a questão de camisa e esse é um ponto interessante né Rafael porque assim vamos ser sinceros eu sei que não é Rafael que está falando sou eu que estou falando mas meu amigo uma camisa como aquela do Santos ela já se vende por si só né Rafael porque é uma camisa muito pesada então assim eu acho que o que você fez foi potencializar esse produto mostrar para o investidor porque ele é atrativo é a gente tem que trabalhar a gente tem um momento de performance esportiva não tão bom dos quatro grandes do estado ah os cinco grandes contando com o Red Bull que hoje está sim bem estruturado a gente vem performando abaixo dos outros quatro e mas a gente tem que saber comunicar outras formas e outra de outra maneira para conseguir fechar bons negócios quando alguém fecha uma marca uma marca fecha com você ele está interessado na visibilidade que você dá na boa reputação que você tem nas suas entregas então a gente a gente capricha muito na entrega sabe a gente a gente não posta uma foto que não tem as propriedades na camisa para postar uma foto no Santos para fazer uma foto de um treino ela não é aprovada assim no carrossel de fotos que vai no Twitter para o Instagram tiver todas as propriedades a gente tem que fazer uma foto de costas uma foto de frente uma foto de calção uma foto de meião uma foto que sai entre tudo então assim a gente tem que ter muito cuidado com a entrega com o patrocinador a gente não a gente tem a gente tem reuniões periódicas com os patrocinadores e às vezes inloco eu viajei ano passado para todos os patrocinadores e vários deles não são em São Paulo os que são em São Paulo são no interior tem um patrocinador que é em Recife por exemplo e eu fui até a sede desse patrocinador que é em Recife que está no homoplata é Brom que fica lá em Boa Viagem eu fui para Madri encontrar com o pessoal da Binance eu fui para encontrar com o pessoal da Quartolite Brasilite no interior de São Paulo lá em Jandira eu fui encontrar com o pessoal lá em com a Corplastique lá em Cabreúva então assim eu tenho então é um trabalho proativo de citar como é que está o patrocínio o que é que está faltando o que é que pode melhorar ah não e tanto começa a perceber que a entrega é muito maior o cara eu queria que tivesse a marca no boné do treinador vamos caprichar nisso vamos caprichar naquilo outro então a gente tenta sempre fazer uma entrega muito maior para compensar às vezes que a performance esportiva não está boa então foi dessa forma que a gente conseguiu fazer esse volume em patrocínios mas também não foi só patrocínio a gente trabalhou muito forte o sócio rei o sócio rei nós temos um programa de gamificação que todo clube tem todo clube grande tem que é você vai ganhando ponto ao longo do programa de sócio porque vai indo para jogo vai pagando salidade vai pontuando vai tendo uma moedinha do seu programa de sócio lá e você quer trocar essa moeda por experiência ah eu quero ir para uma caravana eu quero um ingresso eu quero um brinde eu quero uma camisa eu quero um copo eu quero um boné eu quero sei lá o que e a gente fez 7.500 resgatos ano passado de experiências no programa sócio rei então a gente são a série de entregas que a gente faz todos os jogos por exemplo 5 sócio reis resgatam a experiência de entrar no intervalo do jogo e chutar a bola do meio de campo para fazer o gol que o Pelé não fez a gente fica brincando o gol que o Pelé não fez o sócio vai fazer então todo jogo 5 sócios chutam do meio de campo no intervalo todo jogo os sócios vão com camarote que a gente tem o camarote sócio rei todo jogo 6 ônibus desce de São Paulo capital para a baixada gratuitamente os sócios da capital resgatam a sua experiência com seus pontos e eles vão lá e em 6 ônibus descem de São Paulo capital até Santos para ver o jogo e depois deixa de São Paulo capital de novo então a gente faz uma série de entregas e experiências no programa do sócio rei que também foi recorde de arrecadação do sócio rei então assim a gente bateu recorde em patrocínio em sócio rei nas escolas memorial das conquistas que é o nosso museu nós batemos recorde de visitação e licenciamento temos mais de mil que eles para os licenciados batemos recorde de licenciamento recorde de venda de uniforme a coleção do Charles Lebrow Jr a gente vendeu com o Charles Lebrow Jr 40% do que vende opa 40% do que vende com tudo de camisa de jogo de off 1, 2, 3 tudo nós vendemos a mais 40% só do Charles Lebrow Jr com uma camisa que nem vai para campo não é camisa de jogo é uma camisa licenciada é uma camisa não sei se a meta é com a ombro mas é uma camisa comemorativa então assim foi assim tirando desculpa interromper tirando essa agora que essa eu vou comprar porque tem homenagem para o rei que vocês colocaram agora eu achei sensacional mas assim essa camisa do Charles Lebrow cara é sensacional eu lembro que eu estava em São Paulo e muita gente usando totalmente disruptiva porque a gente estourou a bolha do Santos a gente tem uma torcida fanática fiel a gente estoura essa bolha e começou a Flamenguista comprar a Palmeirense comprar a Torcedor do Cruzeiro comprar a Torcedor do Grêmio comprar porque é uma camisa que tem referência a uma banda que a banda marcou uma geração a banda marcou uma geração então a gente pegou e teve muito sucesso então a gente foi em cada unidade de negócio nós tivemos projeto para cada uma delas nós desenhamos isso em 21 eu a gente isso tem prova disso nós tentamos em 21 mais ou menos em setembro outubro conseguimos desenhar 22 porque no Santos a gente conseguiu planejar nós temos que planejar apresentar o planejamento estratégico para o conselho antes do ano e nós apresentamos a campanha Santos do Mundo que é nosso projeto de branding e a gente fez várias campanhas vários projetos aqui dentro e nós temos do papel todos eles em 22 então como saiu tudo do papel com sucesso a entrega final resultou em 112 milhões de reais gerados pelo departamento cara sensacional são números estratosféricos que a gente pode falar você até fala eu discordo você só do ponto você fala não naturalmente vai crescer porque o mercado mas eu acho que não é só isso cara eu acho que também é isso pode acontecer num acaso mas tudo que você falou aí não tem como a gente falar que foi um acaso foi muito trabalho realmente muitas ações que fizeram esse resultado sensacional agora Rafael agora acho que os caras estão pedindo 150 200 milhões esse ano cada vez que vai tendo mais sucesso a responsa vai aumentando cada vez mais como é que está o planejamento de Marcos do Santos para 2023 como é que está se iniciando esse ano para vocês vocês têm essa meta esse objetivo de colocar 50% a mais dobrar como é que está o pensamento de vocês agora a régua ficou alta a gente sabe da responsabilidade que é nesse ano 2023 superar ou chegar ao máximo na meta a gente tem todas as propriedades do uniforme já vendidas então essa receita já está de boa parte isso já está garantido a gente vai ter que trabalhar novas frentes de negócios que não entraram em 2022 a gente está com o projeto de expansão de loja oficial a gente vai abrir uma loja conceito de São Paulo é uma loja que ela é de fato conceito não é um ponto de venda de loja ela vai ter bar ela vai ter café ela vai ter um museuzinho dentro com troféus ela vai ter um espaço kids para crianças ficaram lá jogando videogame enquanto os pais veem um jogo etc então a gente vai abrir algumas lojas pelo estado de São Paulo nós estamos lançando nosso aplicativo eu acho que está saindo hoje eu acho que está saindo nosso aplicativo Santos a gente vai colocar dentro dele nosso OTT para o streaming que você mencionou nos casos do esporte o Leon Play a gente vai fazer uma TV por assinatura nossa com a Santos TV a gente vai entrar muito forte nesse universo do fantasy game para do mesmo jeito que a Globo tem um produto chamado Cartola que dá muito certo a gente vai fazer o nosso fantasy game do Santos para gerar grana lá o universo dos e-esportes também a gente vai estar começando começando o Santos já tem maturidade nesse universo mas a gente vai acelerar mais nessa área licenciamento de produtos com outros artistas tivemos com o Charrebrau estamos em negociação com outros artistas para lançar outros produtos então a gente vai ter que compensar esse nosso já que a parte comercial de patrocínio está totalmente preenchida vamos ter que compensar isso com outras frentes outras frentes de negócio e a meta é essa é superar a 22 é difícil porque foi muito alto mas a gente vai buscar isso intensavelmente para a gente está iniciando agora na estreia da Vila Belmiro na volta do Paulista sim nós fizemos ano passado em um jogo para testar o Boteco Santista que é uma área de hospitalidade que semelhante que o Náutico está fazendo aí em Recife que chama Timbozum é o mesmo parceiro inclusive que está fechando com o Náutico que fechou com o Náutico fechou conosco também quando o Náutico estava fechando com ele o pessoal do Náutico me ligou perguntando se o cara era ponta firme e tal disse não pode seguir o cara é ponta firme e tal é uma coisa que eu faço muito é ajudar o pessoal do Náutico do Santa quando me ligam pedem alguma ajuda eu estou em São Paulo acaba que eu ajudo muito principalmente mais Náutico que Santa que tem me consultado mas sobre essa área chamada Boteco Santista a gente tem uma estrutura VIP montada na Vila Belmiro para vender o ingresso mais caro que vai ter ídolos para fazer o topo de camisa música ao vivo open bar all inclusive e tal então a gente vai trabalhar novas frentes de entretenimento não só futebol pré-jogo match day pós-jogo e fora do jogo a parte do digital o tempo todo então é aí onde vai ter que sair criatividade todos os dias para buscar novas receitas todos os dias pois é cara eu tenho a minha formação na área de marketing apesar de não trabalhar nessa área mas assim esse é o grande desafio de você se superar a cada ano você fez um ano sensacional e agora o ano 2023 e o mercado está se abrindo mais graças a Deus está saindo de uma pandemia a gente está começando a cada vez mais ter uma vida normal então também abrir mais possibilidades né Rafael e para a gente fechar aqui cara assim não é fechar com o assunto em baixa não mas assim triste a gente perdeu o nosso rei aí né cara e eu queria que você falasse um pouco aí sobre como está esse momento do Santos também porque com certeza sente muito mais né o Santos ele respira o Rei Pelé o torcedor do Santos ele tem como Pelé se eu tenho como o maior de todos acho que o Santos é o maior do universo das galáquias então como é que está esse momento do Santos perdendo seu seu grande ídolo aí é é muito duro para a torcida do Santos porque o Pelé representa muito mais do que um grande jogador a história do Santos se mistura com a do Pelé né é o Santos de Pelé e o Pelé do Santos quando se fala o cara joga no Santos de Pelé eu então quando coloca a camisa 10 para jogar falar sou teu do que está com a 10 de Pelé tudo remete ao Pelé o Pelé ele é a história do Santos e o Santos é a história do Pelé é uma mistura o tempo todo mas nós temos dito aqui na Vila que o Pelé não morreu o Pelé é eterno quem morreu foi o Edson antes do nascimento e o Pelé é eterno a sua obra é eterna a sua genialidade é eterna então a gente vai tratar com muito carinho esse legado que é do Pelé nesse jogo de estreia do Paulista contra o Mirasol a gente tem uma série de homenagens gigantescas para fazer o Pelé esse jogo vai passar no YouTube não é o jogo nós treinamos no sábado não tem TV aberta para o Paulista no sábado só Premiere e YouTube mas é o jogo do YouTube que é um dos compradores do Campeonato Paulista e convido todos para assistir esse jogo porque é um jogo onde muitas homenagens serão feitas ao Rei Pelé e a gente vai seguir esse legado assim que nós chegamos no Santos nós criamos o Minuto 10 que é todo o jogo o Minuto 10 do jogo os dois telões do estádio da Vila colocam as imagens do Pelé e a torcida canta a música dos Mil Gols Mil Gols só o Pelé só o Pelé que jogou no meu Santos então isso já foi criado assim que chegamos no aniversário do Pelé de 82 anos que ele estava em vida e eu já estava no Santos nós fizemos um baita aniversário do Pelé na Vila o jogo foi Santos e Corinthians teve toda uma pirotecinha o Lede escreveu a assinatura dele no gramado o rosto dele então a gente tem homenageado o Pelé e agora a coroa passa-se a fazer parte da camisa de jogo do Santos de forma definitiva em homenagem ao Pelé então homenagens não faltarão para o Rei e todas elas serão pequenas e poucas para aquilo que ele representa mas nós faremos o máximo para sempre entregar a maior homenagem possível então o Santos ele estreia qual é a data que ele estreia? 14 do 1 próximo sábado Santos e Mirassol Vila Belmiro quem tiver para o São Paulo não dá para vir mais porque já esgotou os ingressos já esgotou todos os ingressos esgotou a Vila esgotou na largada quando abriu a venda para os ingressos acabaram os ingressos para o jogo mas é o jogo do YouTube é o jogo do Premier assistindo o jogo do Santos e prestigie o nosso primeiro jogo pós partida do Pelé rapazes eu vou te falar eu acho que nesse jogo tem que ter mais 3 estádios fora da Vila Belmiro de pessoas ali realmente ali porque é o rei né cara acho que parabéns porque a organização que eu vi do funeral foi maravilhosa ali eu vi realmente tudo que a gente faz é muito pouco eu sei ainda para homenagear o rei mas parabéns para a organização que vocês fizeram parabéns demais Rafael eu nunca pensei na minha vida em comprar uma camisa do Santos eu vou comprar uma camisa do Santos sério porque de fato vou colocar no meu cenário aqui para você ter uma noção aqui vou colocar um quadro gigante dele aqui atrás porque de fato acho que todas as homenagens que a gente pode fazer ainda serão poucas para tudo que o Pelé trouxe eu acho que se a tua profissão hoje existe acho que foi graças ao Pelé se esse canal existe hoje foi graças ao Pelé tudo que existe no futebol hoje é dividido é antes do Pelé e depois do Pelé parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo aí torcedor do Santos então chega junto se comprou ingresso não deixa de ir porque vai ter muita coisa surpresa fortes emoções na Vila Belmiro dia 14 para a estreia do Santos o primeiro jogo sem o Edson mas com o Pelé continuando sendo eterno né Rafael exatamente Rafael cara quero te agradecer por esse papo aqui foi massa eu acho que sinceramente todo gestor hoje de marketing aí do futebol brasileiro precisa estudar o Santos ver o que o Santos fez repito desconto de você aí de que não alguma coisa já aconteceria cara foi muito trabalho realmente para ter porque senão tinha acontecido antes sabe Rafael eu penso assim quando eu falo que aconteceria não é assim é porque algumas novidades do futebol vieram e eu estava no Santos se eu estivesse em outro clube eu teria feito assim é claro que o Santos ele é gigantesco claro que eu tenho feito muita dedicação ao meu trabalho muita criatividade mas quando eu falo assim que é porque existe uma sazonalidade natural no futebol de coisas universo Bet por exemplo chegou agora o Santos é passado por uma Beth o Santos é passado por uma Beth cada um tem uma Beth então assim é um boom então quando você está num lugar e chega um boom você tem que surfar a onda tem gente que não sabe surfar a onda mas a onda chegou então assim veio uma onda Beth que os clubes estão surfando veio uma onda agora de cripto que os clubes estão surfando virar a próxima spoiler metaverso vai vir muito forte na próxima onda também os clubes também vão surfar então assim é saber trabalhar as ondas quando eu falo que viria é porque assim a onda veio mas eu peguei a onda surfei sim eu entendo o tubo dela encaixei certinho por quê? dropei ela por quê? porque o Santos tem o maior contrato do Brasil no universo cripto é o maior contrato do país então assim embora a gente não performe na liderança do campeonato não seja não esteja ainda para Libertadores nesses dois últimos anos o Santos é sim o maior case do Brasil em inovação em criptomoedas aí eu peguei eu dropei e peguei a onda mas a onda veio quando eu falo que viria é porque as ondas vêm tem gente que pega tem gente que pega marola mas ainda bem que o Santos pegou a melhor parte e conseguiu fechar o melhor contrato então eu queria dizer mais isso assim não que não diminuir o nosso próprio trabalho é porque as coisas no futebol acontecem e é natural que de um ano para o outro faz uma melhora exato não dava para esperar aquele 30 ia bater em 112 exato mas é óbvio que tem que haver uma melhora de um ano após o outro porque existe uma correção de funcionária de um ano após o outro existe novos players que chegam no mercado de um ano após o outro era isso que eu quis dizer e você vê como as coisas se conectam né Rafael assim você é um cara que veio da informática do TI hoje o Santos ele tem o maior contrato de criptomoedas do Brasil talvez se você não tivesse tido essa experiência que você teve no início da sua vida com o informático com o TI talvez isso não tivesse acontecido no Santos não sei quem sonhou mas as coisas se conectam como a gente falou no início eu acho que o mercado mudou o profissional como você falou mudou e tudo se conecta tudo se conecta e quem sabe agora aí vai que o Santos tem o primeiro time aí do metaverso de futebol do mundo não sei se já existe mas quem sabe nessa pisada digital que o Santos está entrando quem sabe já dei a ideia aqui se sair está registrado vou cobrar meu 1% de patente pelo menos do que eu falei está bom estamos atentos às possibilidades às novidades assim que acontecer algo eu lhe informo fechado vou cobrar como é o Santos eu sei que eles vão mandar pelo menos um boné para mim está tudo certo quero te agradecer pela tua disponibilidade a gente estava querendo um tempo bater papo com você aí agradecer demais dizer a você que sou fã do seu trabalho desejo muito sucesso para você mais do que você já está tendo aí e conta sempre com a gente aquilo que precisar obrigado você Felipe Luna obrigado a audiência do nosso canal pessoa do esporte que maciçamente é predominante um abraço para a pessoa do esporte uma saudade que eu tenho da torcida de Recife do calor do esporte e sucesso ao esporte sucesso ao canal do Felipe Luna sucesso aos amigos de Recife e estou sempre exótico para ter um papo sobre Santos marco esportivo e até mesmo sobre o esporte para contar a passagem que nós tivemos lá no clube de dois anos e alguma coisinha fechado e vamos fazer o seguinte o Santos final de 2022 2023 vai bater esses recordes novamente o recorde aí a gente marcou o bate-papo aqui para a gente fazer um react do que a gente falou agora e de como está o Santos no momento que a gente está fazendo a gravação fechado? combinado sempre as ordens marcado e você que gostou dessa entrevista aí cara vamos divulgar as redes sociais aqui do Rafael né Rafael divulga as redes sociais aí do Santos aí para a galera de Recife comprar um pouco mais da gravação do Santos eu só uso de forma aberta para o público geral o Twitter é o arroba Rafael underline soares sendo que é S O O A A é S vamos colocar aqui vai aparecer aqui embaixo é soares com dois O's e dois A's é Rafael underline soares com dois O's e dois A's e a rede do Santos é arroba Santos FC e lá você encontra a rede do Sócio Rei a rede da Seria da Vila a rede da Santos História a rede do Memorial das Conquistas e todas as redes que estão no ecossistema do Santos do ecossistema Santos de comunicar mas se seguir a minha você acha do Santos acabou então pronto segue a de Rafael que pega do Santos por tabela é bom que ele ganha um seguidorzinho lá e dá uma engajada para ele pega de tabela a engajada do Santos eu nem tenho muito eu tenho dois mil alguma coisa era fechado até um tempo desse eu abri faz pouco tempo pronto é bom que o torcedor do Santos que está vendo esse vídeo também aí pode seguir lá para ver também mais informações acompanhar um pouco mais do teu trabalho fica todo mundo com Deus aí tá bom segue as redes sociais do Santos do Rafael se inscreve aqui no canal se não é inscrito e é claro qualquer informação que aparecer em qualquer momento a gente volta na íntegra para vocês um abraço para todo mundo até a próxima tchau 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 tchau